Bom pessoal, segundo vídeo sobre o slap, então a gente vai estar abordando o que? A forma de se fazer o thumb, a puxada, os ligados e os ghost notes. Eu estou olhando aqui que eu marquei o que o pessoal vem pedindo. É acerca do som limpo também, tocar com sensibilidade. O thumb, que é a batida com o dedão. É legal a gente ter a dinâmica dele e sempre as cordas paralelas. Com o dedo, tá? Como eu disse no outro vídeo, eu bato com essa região aqui. E você sempre está... E um exercício legal para o thumb é você estar fazendo saltos de notas aqui. Tipo, vou fazer um exercício aqui. 1, 2, 3, 4, pulo para uma corda e faço. Aí vou na de cima. Vou intercalando. Por que pular? Porque justamente você está começando a ver você dar uma esbarrada na outra nota para você estar criando essa dinâmica. E o legal também é você... Tudo que você toca com o piscato de música, você vai tocar com o piscato, você toca... Toca com o thumb. Para você ir acostumando. Quanto mais você tocar com ele, você vai mais acostumar. Entendeu? A puxada com o indicador... Puxa com firmeza, tá? Não também para arrebentar a corda, mas... Se você for puxar as duas cordas, você puxa essa corda aqui com o indicador e o do meio aqui você puxa de baixo. E assim vai. Beleza? Não tem muito segredo, entendeu? E você vai praticar o exercício. Aí você faz duas. Vai clareando. De tanto você exercitar, você já viu que ele ditado a prática é a mãe da habilidade, né? O pessoal que eu dou aula de batera, eu falo. A prática é a mãe da habilidade. Tem que praticar, praticar até cansar, que aí você começa a ficar legal. Começa a conseguir fazer. Entendeu? Os ligados... O pessoal fala, eu quero agilidade na puxada. O pessoal, eles fazem ligado. Então dá a impressão que está puxando muito rápido. Entende? Que nem você pega o Marcos Miller mesmo. Então é tudo ligado. Ele não fez aqui rápido. É a mão esquerda que está... Então ligado. Beleza? Esses são os ligados. Os ghost notes, como eu já venho passando, igual no pizzicato. Mesma coisa. Beleza? Vamos ver qual que eu marquei mais aqui. E me falaram assim, como é que eu consigo tirar esse som limpo, que você tira, tal, tal, tal. Porque quando eu faço, eu tenho que bater muito forte, sai o som muito sujo. É a tração do baixo. Ele é bem baixinho, esse contrabaixo meio a tração. Eu regulei ele, tá? E você tocar com sensibilidade também. A partir do que o seu contrabaixo está baixo, você vai ter sensibilidade. Então, você vai ter essa sensibilidade. Agora, se ele estiver alto, você vai ter automaticamente bater mais forte, pressionar a mão esquerda mais. Entendeu? Então vai ser... Então a regulagem voga muito para o termo de som limpo e sensibilidade. Eu só estou relando. Eu não estou batendo com... Não, não estou. Beleza? Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Tem nos outros vídeos meus anteriores, mais antigos, tem também umas dicas também legais que eu aproximei a câmera, tal, dos... Olhem lá, vocês vão pegar. Beleza? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. Qualquer coisa que ficou no ar, é só entrar em contato. Abração. Deus abençoe. Tchau, tchau.